tá mostrando pra vocês aí mais um vídeo de pescaria hoje dia 31 de outubro Valdemar pescador e Fábio do canal Velho Chico mostrando pra vocês aqui um pouco de vídeo de pesca ó o lampião ali ó cavalinho lá em cima apreciando aí águas do rio São Francisco e aproveitando e mostrando pra vocês como é que tá o rio São Francisco no dia de hoje dia 31 de outubro ventando um pouco rio continua subindo apesar que esses dias parece que parou mais aí ele esvaziou um pouco né mas o tempo tá bonito pode ser que mais tarde caia um pouquinho de chuva tá meio aqui aberto por ali mas tá um pouco aberto mas tá com assim com clima vai sem que tá de chuva e para lá tá mais nublado do outro lado aí as pequenas embarcações do dos ribeirinhos ao pequeno porto aí aí o pessoal desce e daqui só uns trajetos seus aí tá querendo ventar quando tá ventando assim 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 é ruim ou é bom para pesca não tá ventando assim é mais é mais melhor porque o peixe com a água assim não tá meio torrada aí eles não correm muito sabe a fica mais nos lugares certo né parado é tá mais jogando assim só no sem ser na carreira do que e volta e meia ainda pega as cor de matazão dourado é muito pegava e agora tá fraco de peixe se não insistir muito não leva peixe não é vocês podem tá vendo aí que o rio já tá bem mais limpo igual tava há uns tempos atrás aí que tá cheio da quesalga e sujeira agora já tá bem mais limpo solzinho tá começando a abrir e pode desistir não depois olha que a gente vai com o tempo para descer lá naqueles paredão lá embaixo é ali naquela e é bom já tem tempo que a gente não desce lá para ver como é que tá ali é bom que a gente filma lá também e aqui é onde tinha aquela praia é mas ainda tá rasa essa parte aí né e a fundo o remo aí para aí dá o que meio metro meio metro ou se mais um mês atrás aí é que era prainha da a carreira para banha né e nesses lugares assim que sai sai pê provavelmente é o último vídeo do ano aí do canal de sobre pescaria amanhã já é entra mês de novembro período da piracema como a gente já disse aí aí a pescaria tá fechada proibido aí esse aí é o último vídeo do ano sobre pescaria o próximo vídeo pescaria só lá primeiro de fevereiro aí a gente vai estar voltando com os vídeo de pescaria pra vocês onde é que encostou um bocado de algas aí ó essas que vinha descendo o rio encosta esse lado nas margem do rio eu filmei ali num lugar tinha tá cheinho de dos girinhos o sábado desovou aí né eles gostam mesmo desses lugares assim pegou sujeira ou peixe eu falei que pegou segura ela pega ele aí nós mostrar a piranha é uma é uma pacucaranha pacucaranha é uma carainha hoje eu já ia falar que é porque nós está pescando dia domingo e dia domingo diz que né é o dia a carainha aqui mais ou menos segura ela direita isso menino firme ela aí que não filme ela e pode levantar e senhora ou se tem medo dela dar o golpe e senhora perder ela aí a cara é direita ela aí pode levantar ela é firme né é ela é a carainha isso aí deve ter o que uns 400 gramas meio quilo 500 gramas carainha meio quilo é meio quilo deixa eu tirar uma foto dela aqui aproveitando aí já para dizer que não vai voltar de mão vazia pegou uma carainha bom demais então é ver se pega mais um volta ela para o rio de travês ou o senhor que manda aí que essa aí né essa fica com quantos quilos ela fica com 3, 4 quilos, 5 quilos, 10 quilos ela é pequena eu vou estar com ela para o rio de travês né então volta que é pequena amiga é ela é pequena solta devagarzinho aí opa vai soltar a carainha opa vai é que está novinha aí é que está novinha ela ainda esperar com mais quilos essa aba na frente a gente pega uma uma maior uma maior é o povo vai lá não é que é pesca esportiva não que a gente pega mesmo para comer mas isso aqui está nova né é vendo aí se pega uma maior bom se não pegar também não está perdendo não isso aí está se ela chega ali com uns três quilos mais ou menos três e pouco ali está novinha ainda tem uns três, quatro quilos, cinco quilos, dez quilos até de dez quilos chega? chega pois é então eu uso está novinha demais está novinha demais domina aí se pegar pegar uma maior aí outro lance essa parte aqui já está fundo como é que é? aqui já está fundo tá né? tá é o que? uns três metros mais ou menos? aqui dá um metro e meio, dois metros e aí ela sai outra agora? eu falei agora eu falei agora começou a enroscar se sair essa de um quilo aí aí a gente já não soltava ela não essa já ficava para ir para o bucho é para ir para o bucho ela está novinha isso aí para o senhor não é normal mas o senhor estava contando uma época que pegou o que? um surubim quantos quilos era aquele pesadão mesmo do grande o senhor disse que pegou? eu peguei um surubim no caçador aquele que põe de chama pinda boia boia da cabaça mas olha eu peguei um limpinho ele estava limpinho tudo tirado a fatagem e ele pesou cinquenta quilos cinquenta quilos surubim de cinquenta quilos ele está vendendo é o que? é trinta, trinta e nove né? quarenta reais o quilo é um surubim de cinquenta quilos cinquenta vezes quatro vai dar cinquenta quatro vezes dá duzentos como é que fica dá o que? uns qual é a soma aí que fica? cinquenta quilos cada um a quarenta reais ou quilo né? fica quarenta reais o quilo cinco vezes quatro ia dar ali quase dois mil ia dar dois mil reais um surubim é dois mil reais um surubim de cinquenta quilos acho que tá ruim hoje que é difícil achar isso né? mais um lance os barquinhos ali ó tem até cadeira vocês brincam aí acho que tá ruim e o São Francisco os ribeirinhos aí é o povo que tem que tomar de conta o povo que tem que zelar do rio o próprio povo os moradores que é os fiscais sem jogar lixo igual muitas vezes a gente filma na beira do rio tem litros que vem trazendo de longe o povo evitar de jogar lixo no rio poluição o rio agradece mais um lance pra ver se pega algum peixe pra dizer que não tem muita hora que o senhor tá tentando aí já foram umas cinquenta tarrafadas aí se a gente não parar o vídeo um pouco aí fica muito grande aí tem umas partes que tá cortada viu pessoal mandar mais um lance dá mais um lance aqui ó as vezes dessa vez pega outra é pegar uma grande aqui e aí já dá pra capturar ela salvo o dia o senhor sabe mais ou menos quantas espécies de peixe tem no rio são francisco o primeiro aqui só tinha 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 piau mantrinchã surubim dourado corina piau mantrinchã no primeiro eu tinha esses peixe eu tinha esses peixes eu tinha esses peixes no rio são francisco agora eu já tenho é caranha é pacucaranha é tabaquia é tanta é peixe é peixe migrado de outros rios é estranho é saideira saideira é olha os tucano preto é brigando pega um agora pega um agora aqui já tem o quê umas duas horas que a gente tá pescando aí né aí o vídeo para não ficar muito grande não ver se o último lance é isso e pegar bom pega tá querendo nublar aí chover aí para não ficar muito tarde a gente vai ter que atravessar de volta né pegou pegou se não pegou esse é o último lance é isso aí encostar né é isso aí pessoal encerrando por aqui para o vídeo não ficar muito grande e é esse é o último vídeo aí do ano é sobre pescaria dia 31 de outubro de manhã já é novembro aí já entra o é a piracema né que é a época aí que dá desova dos peixes aí só ano que vem pra gente tá voltando com esses vídeos aí de pescaria então é isso aí se gostar do vídeo se inscreve aí no canal curte e compartilha um abraço falou e tchau tchau dá um falou pro povo aí é seu Valdemar falou minha gente eu tenho o ano que vem pra próxima pescaria falou tchau 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 A CIDADE NO BRASIL